Oi, nenê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje, como vocês viram aí no vídeo, vamos fazer as nossas compras do mês, né? Eu sempre gosto muito de fazer as compras lá no açaí, então a gente sempre faz no açaí que tem aqui no centro de Campinas. É uma compra do mês, assim, porque a gente já compra coisas pro mês. Só que a gente não precisa comprar muito o grosso, que é arroz, feijão, açúcar, óleo. Aqui em casa tem mais um complementinho, milho, molho de tomate, misturas, algumas coisas, assim, mas aí eu mostro pra vocês lá no mercado, né? Questão de valores também, quanto que tá. E aí, quando a gente chegar em casa, eu mostro tudo que eu peguei e o valor que deu, tá bom? Então, se vocês quiserem acompanhar a gente nas nossas comprinhas, eu já peço, por favor, pra você deixar o seu like, porque amiga que amiga dá like antes do vídeo começar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e segue a gente no Instagram, tá bom? Vou deixar passando aqui pra vocês. Agora, bora lá para o mercado fazer as nossas comprinhas. Minha, gente, chegamos aqui na fila do mercado. Chegamos no mercado, né? E olha o tamanhãozão da fila pra poder entrar. O Islas tá ali, ó. Nossa, nunca peguei não, ó. Uma vez eu peguei uma fila pra entrar, mas tava curtinha, pequenininha, foi super rápido. Olha o tamanhão dessa. Vamos esperar, né? Pra segurança, então tá bom, né? Gente, entramos e eu já vou começar pelo leite. Piracanjuba tá R$3,85 e eu vou pegar R$4. Vou pegar um Nescau pro Islas, aí eu vou pegar o de 400 gramas. Eu não tô tomando, né? Mas ele gosta, então eu vou levar. Tá R$5,48. A caixinha de creme de leite de 200 gramas tá quase R$3,00. Então tá compensando mais levar essa daqui, ó. Aí eu vou pegar essa da Piracanjuba, inclusive é a minha marca preferida. Então tá bom, né? Acho que se manter fechadinho direitinho, não estraga não, né? E não demora muito pra usar também, né? Corredor aqui dos biscoitos, eu vou pegar a minha torradinha. Nossa, tem uma nova aqui, ó. Da Balduco. Não conheço. Vou procurar saber dela depois. 11 calorias, a Magic Toast é 13. Será que é gostosinha igual? Ah, vou levar pra experimentar. Vou levar sem sabor. Maionese, vocês sabem que eu sempre costumo pegar o sacão, né? Da Quero, que o Islas usa bastante maionese. Mas aí eu vou pegar essa da Soia. Acho que as duas últimas vezes eu tenho pego ela. Aí tá R$4,79. E hoje eu vou levar alguns. Vou pegar da Panko. Se comprar cinco, sai R$0,95. Aí a gente gosta de galinha caipira. Vou pegar três de galinha caipira. E o Islas falou pra eu levar a galinha normal também pra ele experimentar. Então eu vou pegar dois. Na compra anterior, gente, eu levei uma passata dessa, né? De tomate. Que substitui o molho. Gente, que coisa deliciosa. O gosto é muito bom. Sabe? Eu tenho um pouco de rança de molho de tomate. Mas isso daqui eu amei. Fica super grosso. Ah, é perfeito. Aí tá R$2,35. E eu vou levar, acho que três. As que tem aqui é só dessa marca, da Fujim. Eu adorei. Nesse corredor aqui de farinha, essas coisas, eu acho que a única coisa que eu preciso pegar é a farofa do Islas. Que é essa da Yoki, né? Que ele gosta. Pegar de um quilo, tá R$6,65. Sabonete. Na compra passada eu levei esse, né? Que eu falei pra vocês. Eu amei. Gostei muito. Mas o meu preferido continua sendo esse da Johnson's, que tem cheirinho de bebê. Então eu vou levar dois deles só pra garantir, porque eu acho que lá em casa ainda deve ter uns três, quatro. Tá R$0,92. E vou pegar também aqui uma Oral B, que eu acho que lá em casa ainda tem duas. O milho da Predilecta tá com preço ótimo, gente. R$1,65. O da Estaladouro tá R$1,89. Eu acho que eu gosto mais da Estaladouro. Deixa eu ver. R$280. Ah, não. R$1,70. E esse daqui é R$1,70. Ah, mesma coisa. Mas eu vou levar o da Predilecta mesmo. Vou pegar uns cinco, eu acho. A maciante eu não preciso pegar, porque lá em casa a gente basicamente não tá usando. Então tem bastante. Mas eu não vou pegar. Agora sabão em pó. Eu acho que eu vou pegar o meu brilhantinho de sempre mesmo. Tá R$6,00, ó. Eu vou levar... Eu vou levar só um mesmo. Que eu abri ontem. Acho que dá. A água sanitária de cinco litros da Suprema tá R$7,75. Da Candura tá R$8,80. E da IP tá quase R$10,00. Então vou levar da Suprema mesmo. Deixa eu ver a questão do... Se pode usar em alimento. Pode, ó. Liberadíssimo. Então vou levar. Detergente sempre minuano, né? Então vou levar dois do de coco e dois neutros. Não, três neutros e dois de coco. Ah, ó. E o valor? Um em R$25,00. Eu ia pegar a bitasquita pras meninas, gente. Mas não tem, ó. Aqueles bifinhos. E nem o pacote... Ah, o pacote de biscoito tem. Esse daqui, ó. Que eu dou pra elas. Tá R$10,00. Pega aí, meu bem. Deixa eu mostrar aqui pras meninas. Ó, gente. É esse daqui. Ele tem 500 gramas. Dura bastante. Vou levar. Saco de lixo, gente. Eu vou pegar esse daqui, ó. De 50 litros. Da Emba Lixo. Tá R$6,00. Gente, o alho tá barato. Graças a Deus, ó. Tá R$17,50. Então... Eita, gente. Olha o tamanho. Ah, vai render hoje, hein? Graças a Deus. Ah, o Islas vai pegar pimentão. Tá R$6,25. Achei caro. E tomate também. O salada tá R$2,99. Eu tava lendo e disse que é bom tomar... É... Bate fermentado, né? Lactobacillus. Pra infecção de urina. Então eu vou levar. Esse daqui da Vigoro dos Minions. Vai vencer no dia 23. Então tá super barato, ó. Vem com R$6,00 e tá R$2,20. Acho que eu vou levar uns R$3,00. Porque já é gostosinho, né? Quando a gente começa a beber uma coisa. E ainda vai me ajudar? Gente, tá muito calor. Tô toda suada, ó. Agora eu vou contar pra vocês uma história da vida real. A gente vai embora de R$99,00. Tá dando quase R$50,00, gente. Daqui pra minha casa. Aí tá dizendo tarifas mais altas que o padrão, sabe? Então eu sentei aqui um pouquinho. O Islas foi no banheiro. A gente vai esperar baixar, gente. Porque imagina, R$50,00. Ah, ah. Aí quando chegar em casa eu mostro tudo que a gente comprou, né? Que tem algumas coisas que não deu pra eu mostrar. E o valor total pra vocês. E a indicação de canal que eu tenho pra fazer hoje pra vocês, gente. É o canal da Gil. A Gilmara. Eu já falei dela aqui pra vocês. Tô falando de novo porque vale super a pena. O canal da Gil é bem parecido com o meu. Assim, de dona de casa, rotina, vlogs, faxina. Essas coisas que a gente ama, né? A Gil é casada. Ela tem dois filhos. Ela é dona de casa, né? Ela conseguiu recentemente monetizar o canal dela. Então, ela dá várias dicas aí pras meninas agora que estão atrás dessa vitória também, né? A gente sabe que não é fácil, né? Então, eu já deixo, inclusive, aqui os meus parabéns pra Gil por essa vitória aí que ela conquistou. E é isso, gente. Eu tô deixando, passando aí pra vocês algumas imagens, né? Dos vídeos dela pra vocês terem uma noção do que é. É aquilo que a gente gosta mesmo. E o link do canal dela vai ser o primeiro aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vocês vão lá, por favorzinho, se inscreve e deixa aquele hashtag VimPelaJu lá nos comentários, tá bom? Pra eu estar lá com vocês e estalqueando. Meu povo, já tô em casa. Agora eu vou colocar as coisas aqui pra mostrar pra vocês direitinho o que foi que a gente comprou. Detalhe por detalhe. E no final eu mostro pra vocês o valor total de tudo, tá? E vocês me falem se vocês acham que ficou caro ou que ficou barato, que eu quero saber a opinião de vocês. Coloquei aqui em cima da mesa a primeira parte das coisas pra mostrar pra vocês. Tá faltando algumas coisas, gente, que foram coisas que nós já abrimos, né? Mas aí eu falo pra vocês o que que é. Vamos começar por aqui, ó. Tem um pacote de 3 quilos de filé de frango da Aurora. Foi R$33,00, eu acho. Aí tem um Nescau aqui de 400 gramas. Duas ervilhas da Estela Douro. Aí tem a Celetinha também. E os milhos. O milho eu ia pegar daquela outra marca, só que aí na hora eu acabei decidindo pegar da Estela Douro mesmo. Douro, Douro, nunca sei. Aí essas torradinhas aqui eu mostrei lá pra vocês, né? Eu tô acostumada a usar aquela Magic Toast. Mas eu acho que essa daqui deve ser bem parecida, ó. Que é da Balduco, a Cereale. Aí eu peguei essas duas aqui que são... Não, mentira. Essa daqui é a Multicereais. E essa daqui é a Normal, Integral. Aí eu peguei duas dela. E uma da Multicereais. O creme de leite, gente, tava compensando pegar esse daqui, ó. De um litro. Quer dizer, um quilo, né? Um quilo vírgula zero trinta. Aí eu peguei ele da Piracanjuba. Qual que é a marca de creme de leite preferido de vocês, gente? Deixa aí nos comentários pra mim. O meu, sem dúvida, é o Piracanjuba. Peguei um azeite. Azeite é caro, né, gente? Misericórdia. Aí esse daqui é o Extra Virgem da Cocineiro, de 500ml. Aqui pra frente tem a farofa do Islas, né? Que é a iocke tradicional de um quilo. Margarina, gente. Pegou a quale com sal. Peguei três passatas. Dessa daqui da Fugine. Passata rústica, gente. Eu amei demais. Na outra compra, foi a primeira vez que eu comprei e a gente usou, gente. Que maravilhosa. Eu não sei explicar pra vocês o gosto forte que tem molho. E até aqueles extratos, sabe? Tudo pra mim não gosto. Uso assim, mas não amo. Mas essa passata eu amei. O gosto dela não é gosto de molho de tomate, sabe? Não sei explicar pra vocês. Quem já usou, sabe do que eu tô falando. E quem não usou, comprem pra testar que vocês vão amar também. Aí eu peguei logo três. Que atrás tá o biscoitinho das meninas. Que é esse biscoito Pet Dog Croc. Ele tem 500 gramas. Elas gostam bastante. Aí vindo pra cá, tem o pão. Tava na dúvida se o que eu comia na minha irmã era o sovado ou o de milho. Mas aí ela falou que não compra o de milho. Então era esse daqui mesmo. Aí eu acho ele delicioso, gente. Nunca comprei. Vocês acreditam? Foi a primeira vez que eu comprei ele. E aí tá aqui, a gente vai comer ele pra tomar café, café da tarde, não sei. E aí eu comprei também, gente, um pacote de pão puma. Só que aí a gente já abriu, tá? Por isso que ele não tá aqui. Mas aí além desse pão, tinha também o pão puma. E também o presunto, o apresuntado e a mozzarella. Mas aí não tá aqui, porque como a gente já usou, o Islas tirou daquele isopor, colocou nos potinhos. Mas a gente comprou também. Aí aqui tem uma caixa de uva. Ela tá branca assim, ó, esbranquiçada, porque tava no congelador. O Islas nem esperou eu higienizar, né? Meteu no congelador. Mas tá bom. Aí quando terminar aqui eu higienizo. Aí aqui também, gente, que são os leites fermentados, a gente tinha pego cinco. Só que aí um fardinho a gente já abriu. Por isso que aqui só tem quatro. Gente, eu fiquei passada. Vai vencer no dia 23. Ou seja, ainda tem um bom dia, uns bons dias pra gente consumir. Dois e pouco cada um. Eu comprei cinco, saiu basicamente aí 10 reais. A gente sabe que esses trenzinhos são carinhos, né? E como eu li, né, vi algumas matérias dizendo que é bom pra infecção de urina, eu não pensei duas vezes. Comprei logo um monte, fora que é gostoso. Aí aqui atrás tem a maionese, né, de um quilo da soia. Os miojos aqui na frente, que são todos da Panko. Tem três de galinha caipira. E dois, assim, de galinha normal. Feijão, outra coisa que também está bem carinha, né, gente? É o feijão. Aí tem três aqui, ó, daqui caldo. E leite eu peguei da Piracanjuba também, quatro. Acho que as coisas que mais estão caras no mercado, assim, né, que subiu, é feijão, leite, óleo e o arroz, né, gente? Misericórdia. Mas aí quatro leites. E aqui tem uma caixa com 60 unidades de ovos, ó. Ovo de ovos? 60 unidades de ovos. É, assim que fala, né? 60 ovos. Aí é essa daqui da Granja Satoshi. E são ovos grandes. A gente está gostando agora de comprar sempre assim. Agora eu vou trocar, vou higienizar e guardar essas daqui e colocar as outras para mostrar para vocês. Alguns momentos depois... Ó, mais coisinhas aqui em cima, gente. Nessa parte, assim, de verdura, essas coisas, eu não compro muita coisa lá, vocês sabem, né? Porque eu vou comprando semanalmente. Mas eu comprei batata, ó. O quilo estava R$2,25. Aí aqui tem 3,124 quilos. Deu R$7,03. Peguei cebola também. Aqui tem duas, cinco cebolas, mas tem uma que é bem grandona. Aí o quilo estava R$3,50. Aqui tem 1 quilo. R$4,21, deu R$3,99. Peguei essa maçã aqui, que é a gala. O quilo estava R$5,98. Aqui tem R$478, deu R$2,86. Pimentão, o quilo estava R$6,25. Aqui tem R$298, deu R$1,86. Limão, o quilo estava R$5,70. Aqui tem R$3,90 e deu R$2,22. O alho, o quilo estava R$17,50. Aí aqui tem bastante, ó. Aí tem 336 gramas. Aí deu R$5,88. E aqui tem uns tomatinhos. Acho que só tem quatro. Isso, tomate e salada. O quilo estava R$2,99. Aí aqui tem 616 e deu R$1,84. Daria pra pegar mais, mas eles estavam todos bem maduros, sabe? Então ia acabar estragando. Aí aqui, gente, na parte de higiene, eu peguei dois sabonetes. Desse daqui da Johnson's de amêndoa, que é o meu preferido. Peguei uma Oral-B também, creme dental. Esse pacotinho aqui da Bombril, né? Com quatro esponjas. Esse daqui. Aí peguei esse saco de lixo aqui, esse rolo de saco de lixo, né? De 50 litros, da Emba Lixo. Eu achei ele barato. Eu mostrei o preço pra vocês aí no vídeo. E ele vem, ó, com 50 sacos. Eu achei o preço bem bom. Ele não é aquele mais grossão, super, hiper, mega power resistente. Mas ele é bom. Eu sempre compro dele. Sabão em pó. Eu peguei esse brilhante, né? Da faixinha verde, que é o que eu mais gosto. E detergente, eu peguei esses daqui da Minuano. Eu acho que foram três neutros e dois de coco. Só que aí a gente já pegou um pra usar. E a água sanitária, né? A gente pegou essa daqui da Suprema, de 5 litros, com cloro ativo. E aqui tá a notinha, gente, ó. Com o valor total da nossa compra. 274,53. Na opinião de vocês, deu caro ou deu barato? Esses quatro itens aqui, gente, eu comprei na Princesa, tá? Não foi no mercado. Por isso que eu tô mostrando agora, depois de eu ter mostrado o valor total do açaí. Eu comprei dois litros, né, de álcool 70. Esse daqui é álcool J. Ferreis. Ferreis, sei lá. E aí eu comprei do 70, né, que é o que eu gosto de ter aqui em casa. E dois desodorantes, que é esse daqui da Monange, o hidratação intensiva, que é o que eu gosto. Intensiva. E esse Bosano Extreme aqui pro Islas. Só essas quatro coisinhas. O álcool eu acho que tava R$5,50 cada. E esses daqui acho que foi R$6,50. Uma coisa assim, lá na Princesa. Essas foram as nossas comprinhas, gente. Como sempre tem gente nova chegando aqui no canal, eu gosto de falar, né? A maioria das misturas a gente compra aqui no açougue perto do bairro, conforme a gente vai sentindo vontade de comer. E verdura, legumes e frutas eu compro também semanalmente, tá? Por isso que vocês não viram tantas coisas assim. Outras coisas que não tinham, tipo arroz, os amaciantes, né? Coisas assim desse tipo que não estavam aqui na compra, do mais grosso, é porque a gente não tava precisando comprar. Foi mais a reposição mesmo. Só comprei o que a gente tava precisando ou querendo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir, por favor, pra você deixar o seu like aí, caso você ainda não tenha deixado. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E me segue no Instagram, tá bom? Vou deixar passando aqui pra vocês. Um beijo. Que Deus abençoe muito sua vida. Tchau.